Agora que você já entendeu como que acontece a organização do repositório institucional da UFSC, eu vou mostrar para você como que a gente faz a solicitação para criar uma coleção dentro de uma subcomunidade. A sua solicitação para criar uma nova coleção ou subcomunidade dentro do repositório deve ser feita a BU. Para isso, você deve entrar no portal da biblioteca universitária e clicar na opção atendimento. Nesta janela do portal de atendimento da BU, você deve clicar no link portal de atendimento da BU. No portal de atendimento da BU, você deve selecionar no campo serviço repositório UFSC. Ao selecionar esta opção, vai aparecer então para você um formulário para solicitação de criação de uma nova coleção ou de uma subcomunidade dentro da estrutura organizacional do repositório institucional. Aqui neste tutorial, a gente vai utilizar como exemplo a solicitação de criação de uma subcomunidade do nosso núcleo de extensão e a gente já vai aproveitar o mesmo pedido para efetuar a solicitação de criação de diferentes coleções dentro desta nova subcomunidade que será criada. Os campos que devem ser preenchidos são nome de quem faz a solicitação, e-mail do solicitante. No campo de e-mail, pessoal, é importante que vocês utilizem o seu e-mail institucional de acordo com essa informação que aparece aqui adicional, que informa que se a solicitação é feita a partir do seu e-mail institucional, o seu atendimento será prioritário. Em unidade, você deve selecionar o seu centro ou campus, informar um dado de telefone para contato, especificar qual que é o vínculo do solicitante à instituição, neste caso aqui a solicitação vai ser feita pelo professor José Ednilson, o motivo da sua solicitação. Então, aqui a gente tem as seguintes opções de inclusão de comunidades e coleções para solicitar novos espaços dentro do repositório, e também tem uma outra opção que é bastante importante, que é habilitação de operadores. Então, neste caso aqui, a gente vai fazer a inclusão de uma nova comunidade e suas respectivas coleções. Caso você queira adicionar gestores das suas coleções dentro do repositório institucional da UFSC, você pode fazer uma solicitação junto à BU para habilitação de dois ou mais usuários que podem administrar o seu espaço dentro do repositório já criado. No campo link, a gente deve informar o caminho de acesso para a subcomunidade no qual eu desejo criar a minha subcomunidade nova ou a minha coleção. Então, neste exemplo, a gente vai criar uma subcomunidade dentro da subcomunidade do CCE. Então, para obter a informação do link, eu devo vir na página do repositório institucional da UFSC e fazer a navegação até eu localizar a subcomunidade que eu desejo vincular o meu pedido. Então, a gente vai fazer a solicitação que vai estar dentro da comunidade Acervo, Campus Florianópolis e dentro de Campus Florianópolis eu vou localizar, então, a subcomunidade CCE. Então, eu quero que essa minha nova subcomunidade esteja vinculada à subcomunidade CCE. Então, este é o caminho que eu preciso percorrer e o link que eu devo informar é este aqui, que aparece no navegador. Então, basta você copiar esta informação de link e anexar, colar lá no formulário de solicitação. Depois de informar o link da subcomunidade onde eu quero adicionar esta minha nova subcomunidade e as suas respectivas coleções, eu posso agora colocar, então, aqui o assunto da minha solicitação e a descrição. Caso você deseja criar uma subcomunidade e dentro desta subcomunidade eu já quero criar uma ou mais coleções, no campo descrição você já coloca todas estas informações. Caso você tenha uma estrutura de subcomunidade e coleções bastante complexas, você pode fazer a organização desta sua solicitação num arquivo à parte, como, por exemplo, utilizando o Microsoft Word e fazer o anexo deste arquivo para facilitar, então, o entendimento do que você está solicitando. Finalizado o preenchimento do formulário, você deve clicar em Enviar. Pronto, o seu chamado foi registrado e você vai receber um número de protocolo. Você não precisa se preocupar em anotar esta numeração, porque a mesma mensagem de protocolo foi enviada para o seu e-mail cadastrado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho